Salve, salve, galera! Tudo bem? Alex aqui. Gente, desculpa aí, tô dentro do carro aqui, acho que aqui melhorou. Melhorou, é. Melhorou a luz. Tô dentro do carro, parei um pouquinho aqui pra dizer pra vocês. Se você não viu a aula de Forex da Maratona hoje, desculpa, mas você perdeu, Playboy. Tá bom? Perdeu. Não perdeu tanto assim, não. Então, ainda tá online, corre lá, pega os presentes que eu tô dando nessa aula. Porque daqui a pouco essa aula sai do ar e o conteúdo sai do ar. Presente de conteúdo e presente de palpável, palpável. Tô entregando coisas valiosas ali na aula de hoje. Corre lá se você não foi ainda. Beijo no teu coração, Deus te abençoe. E lembre-se, a oportunidade da sua vida é o hoje, é o agora. Tá fazendo o quê? E lembre-se, a oportunidade da sua vida é o hoje.